Agora você vai acompanhar o drama vivido por uma moradora de Campos dos Goitacatas que caiu com a bicicleta em um bueiro. A reportagem é de Hugo Soares e Tony Batista. As marcas estão nas mãos e no rosto. Vitória se recupera de feridas que poderiam ser evitadas. Moradora do bairro Estância da Pen, em Campos, seguia de bicicleta quando precisou desviar de um carro e caiu no bueiro aberto. Quando eu vi mesmo assim, já tinha acontecido tudo, não tomei aquele susto e passou um rapaz que me ajudou, me levou em casa e de lá me socorreram, levaram para o hospital e foi assim um baque. Quando eu vi já tinha acontecido, não tinha mais o que fazer. Aconteceu que eu perdi alguns dentes lá no local e alguns fechados eu tiraram no hospital. E o meu rosto também ficou bem danificado, com o onde eu falo para vocês. E assim, foi bem difícil. Na rua em que Vitória se acidentou, não é novidade o risco de queda. A quantidade de bueiros abertos chama a atenção. Só neste trecho, são três buracos no asfalto sem tampa. Semana retrasada, caiu um rapaz de bicicleta ali. Ele machucou mesmo, saiu desacordado. Mas graças a Deus, Deus voltou ele de volta para casa. Mas é isso aqui, isso aqui acontece todos os dias. Todos os dias isso aqui acontece. Mesmo após o acidente com Vitória, nada mudou. Os galhos usados para sinalizar de forma improvisada os bueiros abertos foram parar dentro do buraco, que passou a ficar coberto de lixo. A permanência do problema no local evidencia o descaso por parte do poder público. Situação que pode parar na justiça. Uma omissão e uma negligência por parte do poder público, em que a responsabilidade dele, neste caso, é objetiva. Então ele tem a obrigação de manter um ambiente adequado para transitar. E houve uma falha do poder público, então a responsabilidade é objetiva. Então o poder público tem o dever, no caso a municipalidade, dever de indenizá-lo à vítima. Em fase de recuperação, Vitória espera que o sofrimento que tem passado não atinja outras pessoas. Não acontece com mais ninguém o que aconteceu comigo, porque é uma dor sem tamanho, fora do comum. Olha, por meio de nota, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Campos informou que não recebeu nenhuma denúncia referente a esse acidente. Mas, de qualquer forma, vai enviar ao local uma equipe para averiguar o problema e solucioná-lo. É isso, para evitar que outras pessoas sofram o que essa jovem está sofrendo. É isso, para evitar que outras pessoas sofram o que essa jovem está sofrendo.